A crueldade com os animais é sintoma de uma sociedade doente. É um ser humaninho que tá ali, que tá trocando essa energia positiva de amor, de carinho, de atenção. Não sei viver mais sem o Nick, né? Eu não sei como que era a minha vida sem o Nick. Eles me fazem companhia e muitos, como fazem companhia? E o Manolo foi uma cura pra mim, pra essa depressão. Adela, minha melhor amiga. Ministério Público de Mato Grosso. Apoio TV Centro-América. Mato Grosso.